Olá gente tudo bem com vocês? Gente nós estamos hoje na casa do Jailson, do meu cunhado, do pai do Jailson Olha vem aqui fazer um fogão com forno para mãe do Jailson Jailson está aqui fazendo a massa, já estamos quase terminando gente Eu pensei que ia ficar para domingo, para outro domingo não foi Jailson? Foi, foi verdade Para de hoje a 8, mas não vai dar para ficar não Aí eu vou terminar Eu ia trazer a rosa de hoje a 8, não era Jailson? É verdade Mas vai dar para a gente terminar hoje e a rosa não veio não Pode ser que outro dia ela venha né Jailson? Outro dia ela venha É Mas hoje vai dar para a gente terminar o fogão da mãe do Jailson né Jailson? É com certeza Eu vou mostrar como está ficando aqui gente Passa aqui Olha aqui um pé de planta muito bonita Olha o talheia gente Aqui está vendo? Olha ali ó Morada bonita, o pé da abacata ali ó Outro ali que é um pé de manga gente Está vendo aqui? Vou mostrar o fogão para você gente Olha como está ficando aqui, está vendo? Já comecei aqui ó Estou quase terminando Olha aí, está vendo? Olha gente, está aqui ó A parte de cima aqui gente Vamos botar esse ferro aqui, está vendo? Esse ferrinho aqui para fazer a laje em cima Porque se a gente for esperar para fazer uma laje de concreto Vai demorar ó Vai passar mais oito dias Para a gente voltar domingo aí fica complicado Que é longe dentro do moro Eu moro na quinta da serra Olha já, isso aqui Como é o nome daqui Jailson? Oi Aqui você mora onde? Fazenda Riachão Fazenda Riachão gente Aí é longe do lado onde a gente mora aqui dentro da serra Olha gente, aqui como está ficando por cima, está vendo? Vai ser com tudo que começa aqui ó Olha aqui ó Olha só no Vai para pegar aqui gente Olha nessa boca aqui Já fiz aqui também Vou cortar aqui mais de um Mais de um Tá bom Vai pegar aqui Vai passar aqui ó O fogo vai pegar aqui Vai passar aqui por baixo ó gente Por baixo aqui ó Está vendo? Aí vai passar Vem para cá ó A quintura passa aqui O vapor da fumaça passa aqui Vem aqui Olha aqui Pega aqui gente ó E vai para a chaminé Está vendo? Vai ser isso aqui Olha o forno aqui ó gente Olha aqui O forno vai ser isso aqui Pela Dá para ela assar um bolo Assar galinha O que ela quiser assar aqui gente Onde que vai ficar assim ó Olha aí Agora se a senhora quiser dar uma palada Aí aqui a gente vai botar uma peça Quando botar aqui ó Coisa aqui em cima A gente vai botar aqui um Um aramezinho Para ela pegar aqui ó Que não tem como a gente deixar a mola aqui não gente A mola para pegar aqui ó Que tem uma molinha que segura aqui ó Por dentro Aí não deu para deixar não Aí vamos deixar assim Ela aqui amarrar aqui um pouquinho Cozinha aqui Vou deixar ela no ponto para ela amarrar Olha aí como está ficando Mostra as minajas aqui Mostrar um pouquinho aqui fora gente ó Olha aqui ó Aqui como está aqui ó Mostrar para vocês aqui a planta da mãe de Jair Só aqui ó Dá uma flor bonita tá vendo Olha gente aqui ó Canto lindo demais gente ó Esse imorável Olha aqui tá vendo aqui Essa daqui é roxinha ó É lilás ó Tá vendo Bonito demais gente aqui ó Olha o galo Olha o cabra velho aí ó Galo Galo Galinho aqui ó Olha Os pintinhos Banana ali ó Olha gente tá aqui ó Sinto de banana Amadurecendo ó Deixa não dá para pegar bem não Mas está amadurecendo a caixa de banana ali ó Aqui é lindo demais gente ó Vendo aqui ó Abacate aqui ó Olha abacate aqui gente Vendo aqui ó Tá cheio de abacate gente ó Vendo tem abacate demais ó Vê se vai dar para pegar aí Lugar retado lindo demais ó Vendo Outra casinha aqui ó Pode ver aí você guardar as coisas aqui Criar os pintas Andar ali ó Criar os pintinhos ali Lugar bonito gente aqui ó Queria que a rosa tivesse aqui Mas a rosa não deu para a rosa vir hoje Quem sabe outro dia a gente faz outro vídeo aqui com ela aqui Ó gente aqui Ó gente aqui Ó aqui mais banana aqui ó Olha cada um caixa de banana ó Vendo aí ó Olha aí gente As caixas de banana ó Vendo aí o talia ó Abacata aqui tem demais né Jairus? É viu né Abacata aqui lá não dá não né Jairus? Oi? O de lá não bota não Jairus Olha com isso aqui não ó E é né É o daqui bota demais ó É viu? Olha aí gente como está Tá vendo ó Chegou ali pela fita aqui não né? Não vou mostrar Jairus Vendo aqui gente olha o pé da abacata Olha o palco de abacata gente Daqui a pouco a gente volta e mostra mais um pouquinho Ó gente aqui Começa mostrando aqui antes de mostrar o fogão ali da Ali da mãe do Jairus Como é nome da tua mãe Jairus? Maria Madalena Maria Madalena A mãe do Jairus O nome do teu pai? José Augusto José Augusto Gente boa viu? Casal Gente top gente Olha aqui ó Pé de jaca Tem mais 100 anos hein Jairus? Tem mais 100 anos aí gente Olha por aqui gente Rapaz ó Pé de jaca topado gente Olha por aqui ó Agora aqui é velho gente Ave Maria ó Rapaz Olha gente aqui ó A vendinha do pai do Jairus Aqui ó Tá quantos anos Jairus? Que ele botou essa vendinha aqui? Rapaz essa vendinha tem uns Uns 50 anos Tem uns 50 anos Tem? Sobrevivido aqui né Jairus? É sobrevivido aí né Rapaz Tem 65 65 65 anos Pronto gente Olha José Augusto aqui ó O pai do Jairus Fala aí José Desse barraco aí José Esse barraco aqui tem 65 anos Que eu convivo aqui Só que eu acabei ao barraco E agora continuo a estar na minha casa Acabei de vender cachaça Cachaça Acabou Acabei Mas o senhor sobrevivia daqui né? Desse barraco É Barraco Muito bom Sessenta e... 65 anos Que o senhor vendeu com a... Cachaça Vendi de tudo aqui? De tudo De tudo De tudo De tudo O meu pai disse que um dia vai bater aqui Tomou... Tomou umas fingas com a... Comprimento eu vendi aqui Era mesmo? Vendi com... Comprimento para... Assim... De pirona De pirona De pirona É... Bolacha Bolacha seca Era mesmo Vendia... Cajuína Cajuína Pão Peixe Camarão Era um tempo bom nessa? É Era um tempo legal né? Tinha até uma banca na Pindoba Tinha uma banca na Pindoba Tinha uma banca na Pindoba Domingo eu ia vender na Pindoba Tava vendo rapaz Abacaxi Aqui mais... Aqui mais ou menos uns... Dez anos atrás daqui Era bom demais aqui Pão Tinha muitos moradores? Muita gente Era muito demais pela aqui né? Aqui rapaz Eu matava um coito com vinte roubas Não dava para nada Você matava com vinte roubas? Vinte roubas Rapaz E dois poicos às vezes Dava venda rapaz É... E não dava para ninguém Não dava para ninguém Ele saia com raiva porque ele levava a carne E a gente que saia com raiva porque não levava a carne Tá vendo aí É verdade Aquele tempos atrás daqui era bom demais aqui Era bom né? Muito bom Até de Pindoba vinha buscar a carne aqui De Pindoba De Pindoba Tá vendo É... Sítio do meio Vinha buscar Aí depois de... E a casa pavissosa também Pavissosa depois de sessenta aí? Depois de sessenta e cinco Sessenta e cinco As coisas mudam demais né? É... Hoje as coisas estão mudando demais É verdade Tempo da minha mãe Tempo da mãe do senhor É... O seu pai já morou aqui? O pai do senhor ou o seu pai morou aqui nessa casa? Meu pai não morava não porque a minha mãe era só... Convivia junto com meu pai né? Eu sei, eu sei Meu pai morava lá embaixo Ahm... Aí ele vinha só dar um passeio e voltava E voltava E voltava E tinha outra mulher né? Cabela danada né senhor Eu sei É... É verdade É... Minha mãe... Ela nasceu aqui... Ela nasceu longe daqui Mas se criou você quase aqui Foi né? Foi... Pronto... E morreu aqui... Pronto... Tá certo... Senhor Zé Augusto obrigado senhor... Vamos ali mostrar mais... Um pouquinho de fogão dele gente... Da mulher dele... Obrigado aí pela história viu? Tudo... Obrigado também você... Valeu senhor... Obrigado por tudo... Valeu... Olha gente... Já falei aí... Ali com o rapaz ali já... O dono daqui gente... Tá vendo? Olha que lugar retado aqui ó... Agora vamos mostrar o fogão aqui gente... Olha... A bananeira... Tem uma horta aqui... Couve gente... Olha... Vendo? Couve... Tem cebolinha... Tem quento... Olha aqui o pé de planta aqui ó... Bonito demais né gente? Agora vamos para lá... Mostrar o... Fogão gente... Olha aqui... Olha o fogão aqui gente... Ó... Terminei... O rapaz... Passou essa massa aqui ó... Tá vendo? Deu esse acabamento aqui... Foi ele... Não foi eu que passei... Foi ele... Olha como tá aí gente... Tá vendo? Sou João Augusto... É João Augusto... Zé Augusto... Zé Augusto gente... Foi ele que fez isso aqui... Tá vendo? Ele falou nesse tempo com ele... E deu esse acabamento aqui... A gente viu aqui... Isso aí foi ele... Olha aqui como tá... Isso aqui... Botei um ganchinho aqui gente... Olha... Vê ele aqui ó... Pra ela pegar... Pra amarrar aqui ó... Olha como ficou por dentro... Já sai lá... Essa galinha... O bolo... Vai ficar... Na medida... Amei... Meu forno... Meu fogão... Que ele fez... Muito lindo... Só não esperava... Nem tão cedo né? Não, não, não... Eu vim aqui fazer né... Toda semana eu dizia... Venha... Um dia eu vou... Um dia eu vou... E hoje foi o dia... Tá vendo aí... Feio meu forno... Olha aí gente... Aqui há três dias... Vou fazer um... Um pernil... Pernil... Muito bem... Pena que eu vou estar aqui né... Não é? Como esse pernil... É verdade... É verdade... É verdade... É... A gente tá tudo junto... Nós comemos o pernil... Obrigado Ana Maria... Nada... Bem... Esse é um vídeo pra vocês... Espero que vocês gostem desse vídeo aí... Vai dar aquele like... Se inscreve no canal... Ative o sininho... Compartilha nosso vídeo... Tchau gente... Fiquem todos com Deus... Tchau gente...